Sim, penso que tivemos muitas oportunidades de ganhar o jogo, não conseguimos, mas a equipa mostrou-se, teve caráter, mostrou que Cabo Verde tem uma grande equipa, demonstrou também contra uma grande equipa, África do Sul é uma grande equipa, uma equipa também Matreira, como disseste, tivemos algumas oportunidades de matar o jogo, não conseguimos, África do Sul também penso que queria o empate, digamos assim, mas orgulho da minha equipa, acho que fizemos uma caminhada excelente, demonstramos durante todo o torneio um jogo positivo, sempre voltado para o ataque e organizado quando não tínhamos a bola, demonstramos também que um país pequeno como o nosso, temos as nossas possibilidades, portanto o povo cabareano deve ficar orgulhoso daquilo que demonstramos aqui e pelo mundo todo. Obrigado. Obrigado.